Tudo bem com vocês? Espero que sim. Olha que fofura estou trazendo pro canal hoje, meus amores, pra gente fazer parzinho ou colocar na meia de seda. Eu coloquei no biquinho de pato, tá? Eu vou fazer parzinho deles. Trabalhei com essas fitas. Gente, fita número 2. Quem aí não tem fita número 2? Super econômico, dá pra vender baratinho. Eu fiz na fita jeans, também usei duas cores, tá? Olha que resultado maravilhoso. De qualquer fita que vocês forem trabalhar, dá muito certo. Dá pra fazer uma cor só, dá pra fazer parzinho escolar. A ficha no like, não esquece de se inscrever aqui no nosso cantinho. E o de sempre, sininho ativado, pra ser notificado quando o Tati trouxer no vídeo. Que Deus continue abençoando a tua vida, tua casa, tua família e todo o trabalho das tuas mãos. Um alfinete, tá? Biquinho de pato encapado, eu tô usando o meu de cinco centímetros. E aqui eu tenho seis pedacinhos da fita de número 2. Ela tem um centímetro. E aqui eu tenho 18 centímetros, tá? Eu tenho seis pedaços. Qualquer fita você pode tá fazendo, tá, pessoal? E aí a gente vai selar as pontinhas bem bonitinhas. Eles tem que estarem os tamanhos exatos, tá? Depois você confere tudo direitinho. Deixar bem seladinho tudo. Pronto. Eu vou pegar um e vou marcar o meio. Só um, tá? Coloca as pontinhas iguais. Minhas pontas bem iguais, ó. E marca aqui. Pronto. Agora você vai na sequência que você quiser. Deixar a cor como você quiser e a sequência. Coloca todo mundo aí na sua sequência. Aí tô aqui com esse, né? Peguei ele. Um amarelo. Ó, pontinho, gente. A parte mais retinha é só isso aqui, ó. Deixar essas pontinhas bem organizadas aqui. Pode fazer uma cor só. Tá bom? É pra fazer ele quimático, com as cores correspondentes, né? Com as pontinhas tudo certo. Se não tiver, a gente tem que puxar, tá? A gente quer em todas um tamanho exato. Aqui, vou colocar aqui o bico de pato só pra dar uma ajudadinha aqui, ó. Aí você vem. Aqui foi a marcação que a gente fez. Se puxa, alinha todo mundo. E aí eu vou colocar o alfinete aqui no meio, tá? Aqui é a marcação. Então, vocês pegam aí o meio e o alfinete. Pronto. É bom algum alfinete que tem essas bolinhas, um pezinho, tá? Aí vocês vão colocar assim, gente, nessa posição aqui. Nessa posição aí, ó. Aí eu pego o de baixo, o último, tá? Abro. Sempre nesse sentido. Aí o próximo, tá? O próximo, que é o amarelo. O azul. Sempre na ordem, o que vem sempre embaixo. Aqui. Lilás e o verde. Pronto. A gente vai ter isso aqui. Agora você pode virar. De lado. Pronto. A gente tem essa ordem aqui. O que que a gente vai fazer aqui? Vamos começar por esse de cá, de baixo. Você pega aqui, ó. E você vê mais ou menos meio centímetro, gente. Sempre tem umas listrinhas aqui, né? Eu conto umas três ou quatro. E segura aqui, ó. Na terceira listrinha. E venho no meio também, ó. Quando tiver no meio certo, vocês colocam. Isso aqui é rápido. Tá? Não tem segredo. Coloquei ele, então. A ponta dele é a próxima. É o mesmo processo aqui, ó. Três listrinhas aqui. Esse arranhão, ah, sei lá, arranhãozinho assim, que tem da própria fita. Pronto. Coloquei aqui. Agora, organiza. Agora eu venho com o amarelo. E faço a mesma coisa. Eu vejo aqui, ó. Eu coloco a unha aqui. Eu já sei onde é que eu vou colocar o alfinete. Sempre trazendo ela pra posição de iniciar. Aí você vem com a próxima. E trouxe. Pronto. A gente já colocou duas. O que é que eu proponho aqui pra vocês? Vocês façam isso aqui, ó, gente. Não aperte aqui em cima, não. Só pra vocês terem noção se a amarela ficou do tamanho da rosa. Se ficou diferente do tamanho, você vem, tira e coloca pra ficar no meio. O mesmo comprimento aqui, tá? Então, isso é importante pra depois não precisar desmanchar o trabalho todo. Aí eu venho de novo aqui. Tem que pôr a maia. Deixa eu colocar pra cá. Coloquei aqui. E a próxima perninha do azul. Então, você vem e coloca também. Aí você dá uma olhada aqui, ó. Pra ver se ficou do mesmo tamanho, tá? Não pode perder a ordem aqui, tá, gente? Eu vou colocar essas três aqui. E volto com vocês. Vou colocar o mesmo tamanho, tá vendo? Tudo ok. Pronto, gente. Coloquei o verde aqui, o último. Virei. Meu lado vai ser esse. Deixa todo mundo organizado aqui, ó. Olha como que fica lindo, gente. Pega a agulha aí. Tá? Vamos aprimir. Olha aí, viu? Não sei se tá torto. Deixa eu organizar o lado de cá também, relaxar um pouco torto. Pronto, meninas. Eu organizei aqui, ó. Mas não se preocupe, não. Se ele ficar um pouquinho abertinho, não tem problema. Onde tá esse alfinete, a gente vai dar uns pontinhos pra gente prender ele. Eu nem tiro o alfinete. Eu tento, eu tento não. Eu coloco a agulha, ó. Do ladinho aqui do alfinete. Aí, depois eu tiro ele. Coloquei a agulha. Pode tirar o alfinete. Subiu. Desce aí, ó. Só pra gente fixar essas pontas. Só pra gente tirar esse bico de passo. Só pra gente fazer essa costura aqui, que é importante. Que a gente tá prendendo todas as pontas, né? Desce mais um pouco aqui. É meio durinho mesmo, porque são muitas camadas. Organiza. E aqui a gente arremata. Aqui a gente tem um pontinho. Tem que ficar bem firme isso aqui, gente. Nesse espazinho vai ser um sucesso. Pense aí, se colar também. Fica bem lindo. E aproveitar bastante fita aqui. Todo mundo tem fita número 2 aí, sobrando. Que eu sei. Todas as cores aí. Dá pra fazer as cores de inverno. Uma bonita aí, ó. Aí você usa o lado de trás, né? Que tá destacando esse verde. Ou você usa esse lado aqui. Eu vou usar o rosa aqui, junto com a amarelinha. Destacando aqui. Tá bem bonito. Tô com o meu bico de pata aqui encapado. A gente coloca. Só foi excesso de cola aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Esse bico de pata tem 5 centímetros, gente. Coloca aqui atrás, ó. E aí você escolhe o seu miolo. A fita que você fez. E aqui dá pra colocar um apliquezinho, tá, gente? Pode pôr o pompomzinho daquele pequeno, não sei. Aí fica a criatividade de vocês. Deixa fluir aí. Ó, puxei. Vamos aí, ó. Puxei. Vou dar duas altinhas aqui. E eles querem em firme. E faz aí seu acabamento. Esse acabamento é maravilhoso, gente. Quando a gente capa o bico de pata. É um dos melhores. Pronto. Já amassei o meu aqui, né? Deixa eu desamassar. Ó, gente. Se precisar, ó. Vou dar uma puxadinha aqui, ó. Assim, de leve, tá? Pra me costurar. Espero muito que vocês tenham gostado da dica de hoje. Olha que lindo. Dá pra fazer com poazinho. Gente. E com a fita jeans. Olha, gente. Com a fita jeans. Qualquer fitinha dá pra fazer. Se for decoradinha, assim fica mais bonita. Dá pra fazer uma cor só. Ó, aqui ficou um pouquinho maior. Porque essa fita tem volume, né? Ele ficou com oito centímetros e meio. Aqui ficou com sete. Quase oito. Beijo, meus amores. Fiquem todos com Deus. E a gente volta.